Olha, estou por cá ainda, é nove e quarenta e oito. Está o ouro branco e o santo serra. Olha que hoje é vinte e oito dos seis de dois mil e vinte e três. Esses são diferentes. Estou por cá, estou por cá. Estou por cá. Estou por cá, estou por cá. Estou por cá, estou por cá. Se inscreva no canal.